E aí, dono de e-commerce, tudo bem? Josué Aragão aqui para mais um conteúdo. Como eu tinha prometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo depois de 15 dias trabalhando com a Shopee para dizer o que aconteceu com a minha conta. Estou fazendo um teste dentro da Shopee e uma galera me pediu para eu testar, para ver como é que funciona o canal de vendas e eu fiz realmente o teste. Eu fiz um primeiro vídeo, logo nos primeiros dias eu fiz já 5 vendas, por exemplo. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, desse vídeo aqui, tá? E eu falei lá bastante sobre como é que foi a minha primeira impressão com a Shopee. Depois de 15 dias, o que aconteceu? Será que eu continuei somente com as 5 vendas? Eu tive mais vendas? Então, se você está afim de saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse conteúdo, tá? Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu te pedir a tua ajuda, a minha ajuda. Deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entender que esse é um vídeo interessante, para que ele possa mostrar os meus conteúdos para cada vez mais pessoas. Assim como vocês estão sendo, você está sendo ajudado com esse conteúdo, outras pessoas também podem ser ajudadas com os meus conteúdos aqui do canal, tá bom? Então, me ajuda, deixa o seu like. Bom, sem mais delongas, vamos entrar aqui no conteúdo, né? Vamos lá, depois de 15 dias, o que aconteceu? Pessoal, eu fiz 90 vendas em 15 dias, como você está vendo aí na tela, tá? 90 vendas e foi uma loucura, né? Eu coloquei somente 3 produtos, 3 estilos de produtos para testar, né? Eu vendo também outros canais de vendas, Mercado Livre, outros que eu foco mais no Mercado Livre, loja virtual. E na Shopee, eu escolhi os 3 produtos, né? E coloquei lá, cadastrei e acompanhei. E logo, assim, na primeira semana, um produto que eu coloquei para testar acabou o estoque. Estava vendendo mais ou menos de 5 a 7 pedidos por dia somente esse produto, tá? E acertei na mosca, é o produto realmente que tem bastante busca dentro da Shopee. E depois que acabou o estoque desse produto, eu percebi que os outros produtos não estavam vendendo tão bem. E qual foi a sacada que eu fiz? Eu pesquisei por esse produto dentro da Shopee, né? E eu vi que os meus concorrentes estavam com a bandeirinha ali, né? E a informação de vendedor local e eu não estava. Não estava com essa informação. E as pessoas, provavelmente, o preço está muito abaixo da minha concorrência. Eu, por ser fábrica, eu tenho bastante facilidade de trabalhar com preço, tá? De mexer na margem e mesmo assim continuar com lucratividade boa. Então, eu deixei o preço muito bom. Mas as pessoas estavam achando que o meu anúncio era da China. Porque não tinha informação de vendedor local. E o meu concorrente estava vendendo muito. Todo dia eu entrava para monitorar, para ver as vendas que ele estava fazendo. E estava fazendo cada dia que passava fazendo mais vendas. E eu vendendo muito pouco desse outro produto. Que era um produto também que tem bastante saída em outros canais, né? E é um produto muito, muito vendido aqui na nossa empresa. E aí, o que eu fiz? Mas eu coloquei na foto do produto exatamente a mesma informação. Vendedor local. É a Shopee que coloca essa informação. E por que ela não colocou no meu anúncio? Não sei por que ela não colocou. Mas eu posso colocar essa informação. E foi o que eu fiz. Eu coloquei lá. Vendedor local. Vou até deixar aí na imagem para você dar uma olhada. Não foi a Shopee que colocou automaticamente. Eu que coloquei na foto do produto. E quando eu fiz isso, quando eu coloquei essa informação, automaticamente as vendas começaram a acontecer. E foi em menos de uma semana esse outro produto também acabou o estoque. Fiz a mesma coisa com outro produto, com o terceiro produto. E eu também vendi basicamente o estoque todo desse produto somente na Shopee. Então, o que fica de sacada aqui para você? Cara, você precisa. Se você não está vendendo, não está conseguindo vender. Se você tem um produto bom e não está conseguindo vender na Shopee. O que fica de sacada aí para você? Monitore os seus concorrentes. Pesquise o seu produto das mais variadas formas possíveis dentro da plataforma. Você vai ver alguém que está vendendo muito esse teu produto lá dentro. Está tendo bastante volume de vendas. Por que você não está vendendo? Provavelmente porque o seu anúncio não está igual o dele. Não estou falando para você clonar. Não é clonar. Você pegar a mesma estratégia, o mesmo modelo de imagem, o mesmo modelo de título, a precificação do seu produto. Fazer, construir a sua oferta. E com certeza você vai receber muita visita e você vai vender muito. A Shopee está investindo demais em marketing, em tráfego. Então, basicamente qualquer produto vai ser bem vendido dentro da Shopee. Agora, com relação à plataforma, eu gostei bastante do modelo da plataforma. É muito simples de cadastrar produto. É muito fácil de conversar com os clientes. Tem as suas regras. Você não pode colocar qualquer coisa lá de informação dentro do chat lá com o cliente. Não pode porque eles vão bloquear aí a sua mensagem. Você também tem os prazos para você enviar os seus produtos até 48 horas. Você tem lá as taxas de cancelamento que você não pode ultrapassar. E a sua loja tem lá a informação se a sua loja é boa ou não. Se eles recomendam ou não a sua loja dentro do perfil da sua loja. Então, isso é muito legal. Isso dá segurança para o cliente que está comprando. Que realmente tem uma empresa ali do outro lado que tem que seguir algumas regras. E também é bom para nós que trabalhamos de forma profissional, de forma séria. E não vai dar abertura ali para as pessoas que querem trabalhar de forma errada. Enfim, empresas amadoras, pessoas amadoras. Então, é muito bom ter regras. Obviamente, as regras precisam estar dentro de uma normalidade também. Porque tem alguns canais de vendas aí que algumas regras acabam que impedem as pessoas de conseguir vender. Bom, estão aí as informações como eu havia prometido. Todas as informações sobre o meu teste na Shopee. E o que eu vou fazer a partir de agora? Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Eu falei no primeiro vídeo que eu ia colocar o pé na água para sentir como é que está a temperatura. Se estivesse tudo ok, eu ia mergulhar de cabeça. Então, agora a gente está no próximo passo. Vamos mergulhar de cabeça. E eu vou documentar isso. Vou trazer essas informações aqui no canal. Então, o que você já vai fazer nesse exato momento? Vai se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Para quando eu publicar outros vídeos sobre a Shopee, sobre o andamento, sobre como é que escala as vendas dentro da Shopee. Eu vou testar muitas estratégias que eu já faço em outros canais de vendas. Então, você se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Deixe o seu like também nesse vídeo, se você curtiu. E outra coisa. Deixe o seu comentário. O que você acha sobre a Shopee? O seu teste? Você está vendendo lá? Está testando? Como é que foi o seu teste? Ou então, você já está escalado? Como é que está o seu trabalho lá? Deixe o seu comentário aqui para a gente construir uma comunidade em torno desse vídeo. Bom, sou o Josué Aragão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí E aí E aí